Em 2011, finalizamos o PLOC, seminário criado em 2009, e lançamos a Operação Everest. Foi o início de um ciclo na evolução da cooperativa Cicred Centro-Sul MS. Projetos foram iniciados com o objetivo de fortalecer o crescimento e proporcionar uma diretriz aos colaboradores. Mudamos o formato do nosso seminário, passamos a convidar grandes profissionais para munir nossos colaboradores de informações relevantes. A qualidade era o ponto principal a ser trabalhado de agora em diante. Um dos diferenciais deste ano foi o vídeo com o depoimento da família de alguns colaboradores. A Elenice, o que eu espero dela é que ela continue cada vez mais, do jeito que ela vem vindo, e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende, né Elenice? Em 2012, seguimos no mesmo layout. Realizamos um seminário pautado, com conteúdos de qualidade, com executivos do Banco Cooperativo Cicred. Além das palestras, tivemos como apresentação cultural uma orquestra regional, a Revoada Pantaneira. 2013, neste ano, inovamos. Mudamos o local de realização do seminário para garantir um maior conforto aos colaboradores. E além das palestras com os executivos, tivemos a participação especial do palestrante motivacional Carlos Riosdor. O evento se consolida neste ano como o melhor evento da cooperativa. Todo esforço é reconhecido e é super bem-vindo. 2014, foi um ano de comemorações. Reformulamos novamente o seminário, de maneira com que todos os colaboradores pudessem contribuir para o desenvolvimento das ações. E, diferente dos anos anteriores, os protagonistas deste ano foram os assessores de negócios, que ficaram responsáveis por transmitir o conteúdo de maneira clara e objetiva para os grupos de colaboradores divididos em salas de aula. Eu achei muito válido e importante, porque, querendo ou não, nós precisamos, assim, dos colaboradores, nós precisamos estar todos interagindo e de acordo também com as práticas da cooperativa. Nós esperamos que com esse formato, com essa ideia que vem sendo desenhada, que no ano que vem a gente possa celebrar todo esse feito, todo esse trabalho que vem sendo construído e fazer um planejamento ainda maior para os próximos cinco anos. O modelo foi elogiado por todos. Percebemos o quanto a interação e envolvimento é importante para o crescimento da nossa cooperativa. E para encerrar este grande ano, comemoramos os 25 anos da Sicred Centro-Sul MS, ao som do instrumentista Marcelo Loureiro. E hoje, cinco anos após o início, estamos chegando ao fim deste ciclo da Operação Everest. Qual o seu sentimento? Qual foi a sua evolução, tanto pessoal quanto profissional, nesse período? Quais são os seus objetivos? São questionamentos que fazemos diariamente. Vamos em busca das respostas? Seja muito bem-vindo! Iniciamos agora a Operação Everest 2015. Iniciamos agora a Operação Everest 2015. Iniciamos agora a Operação Everest 2015.